Salve galera, acabou de ser lançado um trailer do Sabo, meu amigo, eu tô doido pra ver Vamos ver tudo do comecinho aqui, eu comecei a trazer também grande line pro canal Não se esqueça de vocês curtirem esse conteúdo, se vocês gostarem de DBO, de NTO, de tudo que tiver relação também com o Tibia Se inscrevam e vocês vão estar sempre vendo isso por aqui Então, bora lá galera, sem enrolação, ver o Sabo, né, como é que ficou Eu vou ver o vídeo sem áudio porque pode dar problema, tá ligado? Vamos ver então, começando aqui Quando eu digo que pode dar problema é porque dá direitos autorais em relação às músicas de One Piece, tá ligado? Se você quer criar seu próprio servidor e fugir da mesmice do que vem acontecendo nos jogos atuais Aprender do básico até o avançado, o que é essencial realmente pra programar Desde HTML, PHP, MySQL Você vai aprender a criar sites, scripts e até mesmo se você quiser um sistema igual ao do iFood Por um preço baratinho e com um valor único pra ter acesso pra sempre às videoaulas Tem suporte, certificado e pode pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias Se você deseja aprender tudo isso, clique no primeiro link da descrição Então, bora ver o vídeo sem áudio mesmo que tá tudo bem Olha o emote do chapéu, cara O Ace, ele também tem um emote desse O chapéuzinho pegando fogo Eu tenho o Ace, inclusive, cara, no jogo, mas... Não upei ainda, né? Eu fiz de tudo Donatava todo mês pra poder ter premium account e conseguir ele Pra poder pegar o Ace, você... Basicamente, você vai ter que ter premium todo mês E como eu não jogava, cara, pra farmar e conseguir Eu precisava donatar, né? Eu queria, então... Donata, né? Enfim O método de combate preferido do Sabo envolve o uso de canos de metal Ele... Eita, era pra ter parado, né? Ele carrega, eu consigo um cano de metal e utiliza pra atingir o alvo Então, essa é o poder básico dele A sprite tá linda, como sempre O que tem pra falar mal dessas sprites, né, cara? É lindo demais Vamos lá Próxima magia dele, né? Provavelmente é a de level 10 Moitsukiro no Hito Sabo pula pra qualquer direção e lança uma onda de fogo pra trás Olha Ele também pode usar essa técnica sem se mover Enviando o ataque pra frente Ou seja, você pode jogar ela em qualquer direção, né? Ó, diagonal um, diagonal outra, frente, trás Todo canto você consegue tacar Que personagem, hein? Como será que vai ser pra conseguir esse personagem, cara? Eu vi o vídeo e eu não vi ele falando sobre isso, não Mas... O personagem tá extremamente bonito Tá ligado? Os poderes tão exatamente igual no anime Isso me lembra muito Burning Blood E, cara, tá igual Spinning Pipe Usando os poderes da Mera Mera no Mi Sabo cobre as pontas do cano com metal Não, de metal com fogo E começa a girá-lo Como é que ele ia colocar metal no fogo? Eu falei totalmente ao contrário no começo Atingindo os inimigos na frente dele até 4 vezes Além disso, Sabo ganha bônus de velocidade de movimento E 80% de bônus de defesa Enquanto estiver executando esta técnica Poxa 80%, mano 80% aí? Sabo ganha bônus de velocidade e de movimento E 80% de bônus de defesa É isso mesmo Porra Caso seja atacada por inimigos Que estiverem a mais de 3 tiles de distância Ou SQM, né? Pra gente que tá mais acostumado com o nome SQM É porque, cara Como eu falei, né? Aqui não é mais considerado um tibia Então não vamos tratar como SQMs Assim como tiles Obviamente, né? Sabo esquivará do ataque E revidará com a bola de fogo Olha só É tipo a passiva dele? É? Parece uma passiva, né? Ou não, cara? Não, eu acho que não é a passiva Não sei Fiquei na dúvida agora, hein? Fast Fit Sabo move-se pra frente Ganhando 15% de ataque Por 2 segundos E 50% de bônus de defesa Por um breve momento Legal Moves pra frente Ganha 15% de ataque Por 2 segundos E 50% de bônus de defesa Por um breve momento Cara, isso no PVP Provavelmente dá uma diferença Ótima Tipo, ótima mesmo Beleza, era pra ter parado, né? Inimigos atingidos por essa técnica Sofrem redução na velocidade de movimento Por 4 segundos Porra Daora Pula Pessoal, de novo Muito lindo o efeito, cara Cara, que efeito bonito é esse? Não, e é assim Eu digo, o efeito tá lindo Porque tá igual o anime, velho Tá ligado? Pô, velho É pra você Talvez vocês que só joguem GLA Vocês não entendem quando eu fico falando tanto de efeito Talvez entendam sim Porque o jogo é bonito e todo jeito Mas é que a nossa comunidade também Da parte de DBO e o DBO A gente Pelo menos eu, né? Eu gosto de ver Eu acho que muita gente também é assim Quando a galera faz um personagem E deixa ele Próximo ao que o personagem realmente é Não fica inventando magia Tirando magia do De onde não tem Tá ligado? Por exemplo Pérola no anime Se fosse pra fazer um personagem Em um jogo de pérola Cara, os caras do GLA Foram extremamente criativos, velho Eles conseguiram fazer As magias que não fugiu do personagem Em momento algum, tá ligado? Então é isso que eu admiro no GLA E o que falta na nossa comunidade de DBO e NTO A galera só repete coisas que todo mundo já fez Ou simplesmente colocam magias pra tapar buraco Tá ligado? Nem coloca o nome de acordo com o anime É complicado, né, irmão? Vamos lá Acai em Ryo Sabo muda a forma de sua mão Para representar a garra de um dragão E em seguida Lança um espiral de chamas em seu inimigo Empurrando-o E aplicando queimaduras por 7 turnos Além de você dar uma lapada pra frente No seu inimigo Ele ainda vai ficar queimando Durante 7 turnos Você empurra E ainda dá dano Vamos lá, né Próximo aqui é o que? O Riken Riken, pra honrar seu irmão Sabo copiou a técnica que transformou o Ace em uma lenda Sabo cobre o punho com chamas E dá um poderoso soco de fogo Olha esse efeito Coisa maravilhosa É lindo demais, né? Eles deram um novo efeito pro fogo Isso eu já tinha notado quando eu loguei Eu percebi que essas tochas estavam desse jeito Eu não recordo que desde o começo era assim, não Mas enfim, o Riken tá com a mesma textura da tocha, né? Tá lindo o fogo do jogo Inclusive, agora eu fiquei curioso pra saber se o do Ace tá com essa textura Ou tá com o efeito diferente Porque é diferente o efeito do Riken e do Ace Tá ligado? Se tiver como, eu vou deixar na tela pra vocês verem o efeito do Riken e do Ace E vocês vão ver que é diferente, tá ligado? É diferente Ou seja, tem dois personagens com a Mera Mera no Mi Mas eles fizeram tranquilamente Exatamente como no anime O que eu quero dizer com isso, galera? Que se fosse em outros jogos A galera às vezes nem se preocupa Ah, ele também tem a Mera Mera no Mi Então vai ter os... Vou, vou, tipo, comer o script do outro Do outro personagem lá, o Ace E só adaptar uma coisinha ou outra pra ele Porque ele tem uma vara Tipo isso Sabo cobre ambos os punhos com o Bussou Shou Colpeia o chão destruindo tudo Em uma grande área, em volta dele Instante depois, Sabo começa a exercer um grande Uma grande pressão e destrói a área ainda maior Enquanto espalha fogo por tudo Primeiro golpe, mobiliza o inimigo Atingido por um segundo E o segundo golpe Aplica lentidão por oito segundos E causa o dobro de dano contra o inimigo Não jogadores Caramba Que no caso É só em mob No caso, né? Não jogadores É porque é só em mob Mas cara Que magia, viu? Que poder foda Habilidade louca demais E a sprite Não tenho nem o que falar Mano, bonito demais Olha isso Caramba, velho Os caras arrasam demais Porra, não tem o que falar mal De Grand Line, tá ligado? Sou babão de Grand Line, sim Sou sim Agora eles fazendo aí uma SMzinha Do Aquele cara da mola Como é o nome dele, mano? Que fugiu agora É, fugiu Já era Não vou lembrar Mas enfim O cara da mola lá, né? Que eu tô ainda querendo lembrar o nome desse vídeo A peste Foi lançado recentemente Galera, no jogo Como é o nome do cara, velho? Eu vou deixar na tela aí Pra vocês verem De quem eu tô falando Belami, cara Belami Enfim O cara da mola aí, né? Vai tá na descrição, galera Pra vocês verem O vídeo original Pra vocês verem com áudio Tudo mais Beleza? Se vocês curtirem esse tipo de vídeo Aqui de novidades Eu posso tá sempre trazendo As novidades do game pra vocês Porque eu tô sempre por dentro Então Eu gosto de ver, tá ligado? Eu gosto de falar sobre Eu gosto de ver tudo Que lança sobre o jogo Inclusive Tá pra sair o beta Aí da Do mobile, né? Pra quem tá esperando o mobile Ou mobile O jogo tá pra lançar já Então Galera, se inscrevam Eu vou tá trazendo essas novidades Pra vocês do jogo Em primeira mão aqui Eu vejo que não tem muita gente Fazendo isso aqui no YouTube Sobre Grand Line Então eu vou tentar Ser Bem atualizado Quanto às coisas de Grand Line Tentar pelo menos Sair uma coisa hoje Uma novidade da hora Ou eles Talvez Se vê que eu tô fazendo esses vídeos Me anteciparem alguma novidade E eu lançar antes que eles Então galera Se inscrevam no canal Que vocês vão Não tem o que perder, né? Só o que ganhar Sobre esse tipo de conteúdo Se você curte Então É isso Fica por aqui É nóis Tchau 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 Tchau